Nós já fomos expostos às ideias de como ganhar quando nós temos 3 damas contra uma dama e uma pedra preta na casa de G8, H7, H5, H3. Na casa de A4, na casa de A6, na casa de C8. Então, nos falta agora na casa de A8 e na casa de E8. Hoje, eu vou analisar quando nós temos na casa de E8. Então, a ideia aqui é muito simples. Muito simples mesmo. Bom, o primeiro princípio que nós devemos ter em conta é formar esta posição aqui. Impedir que esta dama preta voe. Então, aqui, se ela voar, é só entregar isto aqui e ganhar o jogo. Bom, aqui, como é que nós vamos ganhar isto aqui? Bom, aqui, a parte de esta ganha. A única coisa que nós precisamos é fazer uma jogada de tempo. Por que uma jogada de tempo? Porque, bom, a dama preta não pode voar. Nós já vimos por lá. Então, ela vem para aqui. Quando ela vem para aqui, entrega aqui. Ganha aqui. Vamos ver quando a dama preta está fazendo aqui. Bom, aqui, é meio que banal, é muito simples. Se eu entregar aqui, ganhar o jogo. Não tem muita coisa que pensar. Se está aqui, também é a mesma coisa. Entrega a dama da linha principal. E se joga aqui. Se joga aqui. Nós já temos aquela ideia. A ideia da cavilha presente. Se eu entregar aqui. E jogar aqui. Vamos ver que a ideia da cavilha sempre vai funcionar. Quando tivermos uma diagonal. Duas diagonais de distância. Desta pedra aqui. Então, vamos lá ver. Agora, aqui. Aqui, também. Está ganho para qualquer dos lances. Mas, é só entregar aqui. Entregar aqui. Ganhar o jogo. E se estiver aqui. Aqui, é a mesma ideia. Quando estava aqui. É a 6. Então, é só fazer isto. E jogar aqui. Então, quando está aqui. Também. É muito simples. É só entregar esta. E quando está aqui. Quando a dama preta está aqui. A ideia também. É muito simples. É só. Já venho jogar direto aqui. Que é para na hora que ele vier. Entregar aqui. Ganhar o jogo. E note que ele não pode voar. Porque entregamos aqui também. Então, parece que. A única que resta. É esta aqui. E aqui. Nós vamos forçar ele a vir aqui. E depois vamos usar a ideia da cavilha. Então, o jogo aqui é A2. Ele não pode fazer isto. Então, ele é obrigado a jogar aqui. Então, na hora que ele joga aí. Nós já usamos a ideia da cavilha. Que é entregar aqui. Entregar aqui. E se ele quiser. Andar com a pedra. Vai perder no pé do galho. E nós já começamos o pé do galho.